E aí, beleza? Mais uma vez aqui o nosso guia completo de Dead Space, uma platina, os 1000G, né, todas as conquistas. Lembrando que a gente tá jogando aqui no Easy, somente com o cortador de plasma e indo atrás de todos os colecionáveis. Continuamos de onde a gente parou, agora tem essa porta aqui que temos acesso, indo em busca do objetivo, né, que é nessa porta aqui, pra ligar o SOS. Agora temos acesso ao nível 3, então entramos aqui e pegamos todos os espólios. Temos o Nódulo. Munições, créditos, como sempre, mesmo esquema. Beleza. Agora sim, vamos para o objetivo, acho que vamos finalizar o capítulo aqui, provavelmente. Administrador, acesso, garantido. Preparando tubos de lançamento. Error. Lançamento obstruído. Não deu, ainda. O que foi isso? Os minerais precisam ter booby-trapped os lançamentos, também, por desgraçado. Bem, isso é ótimo. Nós não podemos apenas pôr o beacon fora da janela. Ah, tem que ter algo. O astróide. O que é que o mining-base é feito para esmeltar. O que é isso? Se eu atache o beacon SOS àquele astróide e então lançasse-o fora do navio, nós teríamos uma boa transmissão. E você terá-se matado. A máquina dentro ainda está correndo, Isaac. E aí provavelmente mantém essas coisas também. Essa é a nossa melhor peça, Kentra. Eu vou pegar. E lá vamos nós. Mais uma vez. Eu acho que o capítulo não está perto de acabar, não. Ah, meu Deus. Vamos embora. Tem inimigos aqui. Ah, porcaria. Ai, ferrou. Deu? Eu tenho que ir para baixo, mas primeiro eu preciso de uma bateria. Que não está aqui. Claro que não. Nunca está... As coisas nunca saem como a gente quer nesse jogo. Então, vamos procurar a bateria. A maldita bateria. Se eu fechei para trás. Acho que eu vou ter que usar aquela mesma bateria ali. Mas é a única que tem aqui, né? Vai servir. E aí dá para acertar? Acho que não. Não. Deixa eu perder tempo. Eu espero que ele morra. Mas acho que ele não morreu. Tá, vamos direto para lá. Eu não lembro se eu já vim para cá ou não. Não vim. Beleza. Temos muitas coisinhas aqui. Dois pacotes de êxtase. Muitas coisinhas interessantes. Pega ali a bomba, cara. Para cá é onde temos que ir. Então, primeiramente, deixa eu dar mais uma olhada aqui. Nem sei o que eu peguei, mas peguei alguma coisa. E aqui também é o mesmo local. Beleza. Entrando zero propriedade. Eu vou descobrir como plantar. Os asteroides estão levados por um pouco de gravidade. Não há emergência. Eu vou ter que desablar no caminho difícil. Plantar o beacon SOS na surface. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Tirando essas partes aqui que estão mexendo, né? Olha. Se eu estiver aí, a gente vai morrer. E essa roda também, se a gente se enfiar, a gente morre. Do resto, tudo tranquilo. Deixa eu dar uma olhada aqui primeiro, né? Vamos ver se tem algum inimigo. Se tem algum item. Já temos um itemzinho aqui. Se tem mais alguma coisa. Mais uma caixa. Tem várias bombas aqui também, então vai ser bem provável. Tem inimigos nessa área. Bastante inimigos. Vamos ter que parar os dois negócios. Aqui a gente vai ter que parar e atirar nos negócios. Bom, por exemplo, eu só preciso tirar em um. E já começou a vir inimigos. O maluco pulou em mim, mano. Eles são muito rápidos. Ah, desgraçado. Pegou em cheio, mano. Esses aqui são os melhorados. Aqueles com olho vermelhinho. São bem mais fortes. Eu joguei a bomba nele e nem sentiu. Foi como se não tivesse feito absolutamente nada. Beleza. Então, vamos na bala mesmo. Mais algum? Acho que não. Então, vamos... Explodir o último. E vai vir mais inimigos. Com toda certeza. Não tem mais nenhum inimigo, eu acho. Agora, o que eu tenho que fazer? Tem que passar por lá de fora. Beleza. Esperar esse negócio se mexer de novo. E nós vamos. Será que eu consigo deixar lento? Eu acho que consigo. Consigo sim. Beleza. O que eu tenho que fazer aqui agora? Tem que destruir mais esses dois também. Temos um pouco de oxigênio e de êxtase aqui para recuperar. O que é muito bom. Se não, eu estava bem ferrado. Pronto. E certamente, 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 teremos inimigos aqui também. Primeiro, vamos pegar tudo que tem de material para coletar aqui. Ó, já tem inimigozinha. Morreu? Morreu. Vamos ver se tem mais algum item para pegar aqui. Tem lá do outro lado. Já vou destruir esse aqui, já que estou aqui. Vou recuperar o oxigênio de novo. Ficar de olho nos inimigos. Lembrando que aqui, né, no vácuo, eles não fazem barulho. Temos que ficar de olho mesmo. Ó, lá vem. Só um. Já que eles não fazem barulho, ficam bem mais perigosos. A gente não sabe de que lado estão chegando. Nem se eles estão chegando, na verdade. A gente não sabe dizer. Então, ficar de olho. Ficar atento. Acho que para cá não tem mais nada. Não enxergo mais nada. Então, vamos destruir o outro. Já era. Beleza, vamos vazar daqui. Eu acho que agora eu desliguei os negócios. É só o do lado de dentro. Vamos instalar aqui o negocinho aqui para o SOS, né? Da missão. E agora acho que a gente pode vazar daqui. Estamos liberados. Então, vamos. Só por segurança, vou jogar uma. Acho que não está funcionando mais. Podemos vazar, né? Podemos. Beleza. Exitando zero gravidade. Fechou? Fechou. Temos que lançar o asteroide. Acho que é lá naquela salinha que nós estávamos. A gente vai ter que pegar a bateria de novo. Vamos ver se aquele bichão que eu deixei vivo vai estar aqui ainda. Vamos ver se ele tiver que pegar a bateria. O louco, mano. Vai estar ó. Foi por pouco. O cara pegando fogo, velho. Onde é que eu joguei a bateria agora? Bateria. Onde é que eu joguei a bateria, cacete? Ah, tá aqui, tá aqui, relaxa. Corre, maluco. Ai, meu Deus, a bateria ficou presa. Vamos embora. Só confirmar, mas é pra cá sim. Agora sim, vamos abrir os vidros e podemos mandar o asteroide para o espaço. Tchau. Está funcionando. O bico está na linha, a bandeira de transmissão. Vou alinhar o receiver. Isso vai levar um minuto. Volte para a trânsito. Vai abrir um minuto. Tá bom. Opa, agora está liberado esse também. Como se der um homem deretido? Ficou... Ficou! Ficou! Que merda! Como se der um homem detectado? Ficou! Tudo bem! Ficou! 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 Estou assustado! Ficou! Ficou! Eu vou acelerar a porta da porta! Eu vou tentar! Caramba, ele explodiu a parte da parte do circuito! Quase lá, solta-a! Vamos, Deus! Vamos, Deus! A linha de lançamento está pronta. Corre! Vamos embora! Caramba! Aparece a porta agora! Vamos embora, vamos embora! Mais inimigos! Vamos embora, vamos embora! Caramba, mano! Esse cara não desiste! Caçador! Tanto descongelaram ele de novo, né? A gente congelou ele, certamente o... O maluco lá descongelou de novo... Pra ele vir atrás de mim. Ou já é um segundo o caçador, né? Por enquanto a gente não sabe dizer. Ai! Que merda! Vim pro lado errado ainda! Tchau, sua merda! Tchau, sua merda! Não consigo passar! Ele travou o meu caminho! Agora que a gente libera o laser! Será que vai ficar preso? Eu espero que sim! Pra garantir a gente liberar esse aqui também! Ai, isso aqui não está lá, certo? Eu acho que eu deixei ele preso lá, hein? Você vai conseguir deixar ele preso. Tá vindo, tá vindo. Olha o seu atalho. Mas ele ficou preso um bom tempo nos lasers. Tchauzinho. Maluco? Não, se viesse só ele ainda, cara, mas vem ele e mais um monte, né? Mas eu não posso ser certeza. O sistema se abrigou de novo. Estou pegando aquelas câmeras. As que parecem como meu irmão, me aguentando. Pelo menos o beacon está longe. Estou alinhando o... Espera. O Array de Receiver não respondeu. Oh, porra. O Array de Com. Nós nunca fixamos. Eu acho que não havia um encoder. Então, vamos esperar que o estudo de 48 horas fosse errado também. Sem Array de Com. Sem Array de Resc. Em algumas situações. Você vai ver o que está acontecendo com o Array. E não esqueçam de... Enquanto o sonho. Então faça a coisa inteligente. Tem um item aqui também, o negócio foi punk aqui na mineração, tem mais coisas, ai desgraça, de novo esses bichos, acabou, agora tem outros armários que a gente consegue abrir aqui também, vamos ver se ficou mais algum, vamos usar a lojinha antes de acabar o capítulo, certamente é o final, vamos vender o que dá, comprar mais um nódulo, ficar com 100 mil pelo menos, nada mais que eu queira comprar, vamos vender isso aqui, vender todos os condutores que a gente tem, vou ficar com os 3 desses, vender o resto, munição está bom, vida tem pouca, dois pequenos e um médio, é pouco, vou pegar mais um médio e mover para o inventário, deixar isso aqui, e por enquanto, tudo certo, eu não vou gastar dinheiro com vida, espero que não precise, comprar mais dois nódulos, ficar com 100 mil sempre, para comprar os trajes né, se tiver mais algum, e por enquanto, é o que tem para hoje, vamos dar continuidade, tá agora aqui, por este caminho, deixa eu ver uma coisa aqui primeiro, tá beleza, eu não conferir nossos coisas, nossos colecionáveis dessa missão, capítulo 7, todos eles, beleza, pegamos todos os colecionáveis aqui do capítulo, então a gente pode finalizar com sucesso, capítulo concluído, SOS, concluo o capítulo 7, mais um troféuzinho, agora vou iniciar o capítulo 8, operação de resgate, deu 20 minutos, eu acho que eu já vou iniciar aqui o capítulo 8, para também não ficar um vídeo tão curto, então vamos dar continuidade aqui, vamos nessa, mas antes de a gente seguir o caminho principal aqui, que seria pegar o bonde e ir até na ponte, a gente vai reto, só atravessar o bonde né, estava aqui, a gente atravessa o bondezinho direto e vamos fazer as missões secundárias agora que tem para fazer, deixa eu ver aqui só para marcar elas no mapa, é aqui, temos essa, encontre o relatório da ponte e encontre o dri da chefia da engenharia do Rousseau aqui, chefia de engenharia Rousseau, a gente vai pegar isso aqui primeiro, agora sim está marcadinho dourado né, e é só a gente seguir, vamos dar uma olhadinha aqui ver se tem algum item, penso eu que não, então seguimos direto para uma missão secundária, daí em vez de fazer o capítulo 8 aqui, para não ficar os vídeos separados assim, por um monte de capítulo em vídeos diferentes, eu vou fazer aqui as missões secundárias nesse meio tempo, a gente acabou o capítulo 7, vamos fazer umas missões secundárias agora e tal, deixa eu dar uma olhadinha por aqui, já pegamos tudo, é aqui aparentemente está tudo pego, então vamos só fazer a missão mesmo, acho que a gente já veio para cá, não estou lembrando desse local, mas acho que a gente já veio sim, é aqui né, isso mesmo. Entrando zero gravidade, isso aí é reto, ah eu lembrei daqui agora, tem uns ventilador lá gigante, que a gente teve que passar por eles, lembrei, lembrei, porque agora para entrar nessa sala a gente precisava de uma habilitação nível 3, nós não tinha na época, barulheira mano, a gente precisava de uma autorização de acesso nível 3, que antes a gente não tinha, agora a gente tem, então agora a gente pode ir lá de boa, é aqui ó, já vi a portinha, e está aqui o Drie do Rousseau, oh meu Deus, que susto, e tem mais um registro de áudio que também é um colecionável, que certamente é um colecionável de missão secundária, que a gente precisa também. É o que tinha aqui, vamos andando. Ah, aqui se não me engano tem mais uma sala que era nível 2 ou 3, deixa eu fazer também, eu vou dar uma olhada aqui no mapa, deixa eu fazer uma pequena pausa aqui e olhar no mapa para depois eu voltar para a gente não perder tempo. Beleza achei aqui essa salinha que nós temos que vir, já lembro que eu tinha visto enquanto estava off aqui né, fora dos vídeos, fica aqui mesmo na engenharia, o bom se desse para marcar o local né, mas infelizmente não tem como a gente marcar aqui, vamos achar agora o elevador, como é que a gente pode fazer para chegar no piso 4, deixa eu estudar o mapa aqui, deixa eu ver, tem um elevador aqui do meu lado, mais um pouquinho a frente está aqui, o cego do cara. Beleza. Agora aqui, temos que acessar eu acho que essa porta, não, não é essa porta, é a outra porta, tem umas escadas, provavelmente é outra porta mesmo, aqui não tem nada, esquema de melhoria, mas a gente não tem nada para melhorar, então é pular a outra porta, vamos dar a volta, deixa eu ver, aqui também é só uma salinha, a gente vai ter que descer de novo o elevador, eu vi que tem uma escada lá, então vamos descer, vamos dar mais uma analisada no mapa, agora sim, a gente vai por aqui, é isso aí, vamos seguir como se fosse para o objetivo principal, vamos lá, vamos agora. Ai, desgraça! Ai, desgraça... .." E o pequeno está aqui ainda, me infernizando a vida. Agora acabou. Não posso mais perder muita vida não, mano. Deixa eu ver. Eu acho que é por aqui. A gente vai ter que vir aqui e passar reto. Beleza. Aqui a gente vai voltar para a estação. Então a gente vem por esse caminho aqui. Eu acho que estou fazendo o caminho certo. Por aqui, por aqui. Descer a rampinha. Vou conferir, porque isso aqui é um labirinto, cara. É por aqui que a gente vem para cá agora. Está aqui, olha. Ah, consegui. Aqui temos um diagrama. Se eu não me engano, a gente vai precisar de todos eles também. Então eu vindo aqui buscar é muito importante. E também pegamos vida, que eu pelo menos estou precisando. Não sei vocês. E temos mais uma coisa muito importante, que é um nódulo. Então valeu a pena ter vindo para cá de novo. E por enquanto é o que dava para pegar por aqui. Acho que agora a gente já pegou tudo e a gente pode voltar para o capítulo 8. Deixa eu ver se tem mais uma missão secundária que a gente pode fazer agora. Se não me engano tinha mais uma, né? Tem aqui. Eu encontro o relatório na ponte. Mas isso aqui é o caminho do capítulo 8. É lá na ponte mesmo. Então fechou. Vamos para o caminho principal agora. Para cá, né? Isso mesmo. Às vezes libera sozinho o item, às vezes não. Só tinha um. Nunca é só um, né? Nunca é. Beleza. Então, podemos dar continuidade aqui à missão principal. Então, podemos dar continuidade aqui à missão principal. Vamos fazer a viajinha de trem e vamos lá para a ponte. Lá na ponta da nave. Aqui vamos ter mais uma missão secundária para fazer também. Talvez, talvez o trem de vocês vai parar aqui em algum lugar. Vai dar um probleminha. É como se tivesse alguma coisa na pista e eles vão atropelar. Comigo, acho que não vai aparecer mais porque eu já fiz enquanto estava explorando a área fora dos vídeos aqui. Eu gosto de dar uma explorada antes para ver. Não, vai parar de novo. Vai abrir aqui, mas não se preocupe, não vai vir nenhum bicho. Eu acho que a gente atropelou alguma coisa nos três. Não vai aparecer assim para mim, não tinha que aparecer porque eu voltei o save. Perdi uma explorada, mas depois eu acabei voltando o save para não perder nada. Só para lembrar um pouco que já onde é que era o caminho para a gente não perder tanto tempo em vídeo. Mas está certo. Tudo certo. Beleza, o caminho é para lá. E aqui não temos nada de interessante, então seguimos pela única porta aberta. Só temos um caminho. E aqui a gente consegue achar mais um DRI daqueles... Deixa eu fazer o meu primeiro save aqui no capítulo 8. E vamos nessa. Para lá mesmo, então vamos ver o que temos aqui. Não temos nada de bom, tudo aberto já. Provavelmente esse aqui é outro caminho que a gente já passou. Eu que não lembro. Espera aí aqui, se tiver o vídeo quebrado... Ah, tá. É lá na parte do capitão, né? A gente enfrentou o nosso primeiro brutamontes. Vamos ver se tem alguma coisa nova aqui na lojinha. O diagrama que a gente veio agora. Tanque de oxigênio. Fora isso não temos mais nada. Não vou vender nada. Não vou vender nada. Tudo certo assim. Seguindo viagem. Seguindo viagem. Ah, voltamos para esse local muito desagradável. Agora a gente pode abrir mais esses baúzinhos aqui. Mas não antes de uma porcaria de quarentena. Deixemos lá no final. O que é isso? não é mesmo? Boa! 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 Boa, boa! 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 O meu escudo é feito com o Dr. Mercer. O que é isso? Então, a porta de comunicação deve ser aberta. Você pode ir para a estaciona de controle de compras e, Isaac, veja o que você diz. Eu acho que alguém está ouvindo. Sabia. Mais um item. Deixa eu ver se tem algo mais para cá. Aparentemente, não. Então, beleza. Vamos seguir aqui para a missão principal. Deixa eu ver se eu assisti a gravação aqui. Será que eu ativei em algum lugar? Ah, é aqui. Vamos assistir de novo porque eu acho que não deu continuidade de emissão. Lembra que eu falei para vocês que é sempre bom assistir duas vezes porque a pinção não continua às vezes, dá um pequeno bug. Eu não vi que a minha continuou, se deu continuidade na missão. Acho que não. Então, eu vou assistir de novo. Harris está morando de uma dimensão que não entendemos completamente. Ele estava fazendo progressão até que Dr. Mercer tomou o caso. Eu vi que isso. E, francamente, essa venda contra Dr. Mercer parece mais para a sua bigotia. O que? Você confia que você consiga que os membros de nossa igreja entraram contra unidologia? Eu digo que o tratamento de Mercer são moral e perigoso. E por que ele continua levando a Harris para hidroponics? O médico é um santuário, não o médico de Mercer. Então, perca a ele. As acusações ainda não vão provar. Mas você sabe o seu caminho. Ele não vai parar o Capitão de Brian Harris. Você sabe isso. A atividade com a rica relacionada com a rica relacionada. Eu acho que agora foi. Eu já assisti completo. A Clara não tinha assistido completo não. Agora foi. Só espero ter contado. Ah, agora apareceu ali com 7, 1, 4. Não, esse aqui é do meu. Esquece. Esquece. Mas acho que contou. Vamos lá para o terceiro andar. É longe, hein? É longe, hein? Não tem nada que possamos pegar aqui. Beleza. Vamos seguindo. É bom sempre salvar, né? Quando a gente tem a oportunidade. Sons desagradáveis. Muitas salas para a gente poder entrar. Muitas salas para a gente poder entrar. Esse aqui deve estar fazendo aqui não, não é? Tão malvadinho. Fica pra gente. O que é isso? Tô malvadinho. Eu estou esperando aqui. Tive a pena. 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 elétrico aqui, beleza. Vamos entrar aqui primeiro. Ah, dá pra matar um deles por aqui, ó. Fica a dica. Se quiser, na dificuldade impossível, eu ajudo bastante. Vamos abrir tudo isso aqui. Muita munição a gente tem agora. O meu estudo está cheio. E tem mais um balzinho aqui. Só não estou ganhando muita vida, né? E aqui temos a sala de lazer. Aqui não tem nada. Ah, tá. A gente entrou aqui, né? Eu lembro disso aqui. Que a gente viu isso aqui. Então aqui a gente apegou tudo. Beleza. Seguimos o caminho adentro. Agora, vamos pra cá. Mas aqui tem uma sala com atuação nível 3. E aí, vamos entrar, né? Por que não? E como sempre, não vem vida. Maravilha. Vem muito dinheiro, vem munição, vem o êxtase, mas não vem vida, mano. Uma coisa que a gente precisa e não vem. Muito bom. E essa aí está trancada, não tem o que fazer. Então, vamos em direção ao objetivo. Deixamos isso de lado. Aqui temos um colecionável, registro de áudio. E vamos pegar aqui o Drie, Drie do Bailey e alguns créditos. Coitado, Bailey. O objetivo concluído. Deixa eu só dar uma olhada se tem algum outro objetivo secundário que a gente já possa fazer. Tá, temos que investigar a hidropônia. Beleza. Depois a gente vai fazer isso aqui também. O que é isso? muito importante tá, isso aqui é perdível, se colecionava, a gente tem que se aproximar aqui dessa plataforma aqui, desse painel, senão ela não vai conversar com a gente, mesmo que o objetivo manda a gente direto para a porta, nós temos que se aproximar que nem eu fiz aqui para Bailey poder falar com nós, Bailey não, esqueci um nome dela, Daniels né, Daniels, Bailey é um cara que tá morto ali atrás aqui, eu vou ativar esse negócio também acho que esse aqui eu até já vi, né, ou não, enfim, vou esperar também para garantir o que eu vi? bem doidinho, bem doidinho, tá o vitimante para lá, vamos abrir essa porta aqui né, que agora a gente pode pegar tudo que temos direito mesmo que não tenha quase nada aqui dentro eu acho que era só isso mesmo, sim, beleza então vamos para o objetivo vou entrar em gravidade zero mais uma vez lá está vindo já um um bebezinho maldito aqui é todo, desgraçado morreu olha a minha tá um espetáculo Oh, meu Deus Morre, maldito Acabou? Por enquanto, acho que deu Tá, agora eu tenho que solucionar o problema aqui Fazer energia chegar no meio, né? Tá bom Esse aqui eu sei que não tem energia Esse aqui também não Esse aqui também não Quero isso que tem Aqui Esse aqui tá funcionando Vamos ligar aqui Vamos fazer primeiro aqui o quebra-cabeça Depois eu trago pra vocês a solução Acho que é mais fácil Beleza, eu consegui aqui, só vou mostrar pra vocês Ó, eu comecei por esse lado direito aqui e fiz isso aqui Joguei pra cá E foi pra cima O importante é chegar em cima, não é tão difícil, cara É só achar os pontos certos É só achar os pontos certos Todos eles estão espalhados aqui Esse aqui, que ele vem da esquerda e joga pra cima Aqui é um que vem da esquerda e joga pra cima Depois um que vem de baixo e joga pra direita E aí fechou E aí fechou Os que eu não usei estão aqui no meio Deixa eu mostrar pra vocês Ó, eu não usei esse aqui E não usei o reto Esse aqui eu também não precisei usar Certamente há outras combinações possíveis Que vocês podem acabar usando Mas se quiserem seguir essa minha Foi assim que eu fiz Aqui, aqui e fechou Completando aqui a gente ganha mais um colecionável Eu acho que não tem item nenhum pra pegar aqui Então a gente pode vazar Agora a gente pode interagir com o controle aqui Que vai funcionar Ó, o negócio ficou girando ali bem louco, mano Ó Essa é a USM Valor Broadcasting em todas as frequências Para USG Ishimura Em resposta a sua SOS Nós pegamos o seu escape pod no número 47 E estamos enroute a sua posição Essa mensagem vai repetir A cada 30 segundos Até que você responde Ai, mano Fodeu Fodeu, geral Ferrou, cara Eles vão morrer tudo Até eles chegarem aqui E te conseguem conversar Já morreram tudo Puta merda Agora tem que ir lá Ativar a antena Mas eu vou encerrando esse vídeo por aqui Que eu acho que já está estourando o tempo Então, galera É isso aí Não esqueça de deixar aquele like E eu volto já já Com mais uma parte aqui Do nosso guia completo de Dead Space Valeu A gente se vê no próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau